Comece uma nova carreira que faz a diferença. Aproximando-se da residência de Sean Holland. Talvez possamos descobrir a conexão dele com o protocolo guardião. Entendido. Qualquer recusa a cooperar com as autoridades da Alvion será considerada um crime. Vamos derrubar tudo. Eu vou meter chumbo na sua puta, cara! A área tá limpa. Prossigam! Tão atirando! Isso é que o olhos abertos. Cortar sua energia. Você! Parado! Preciso de ajuda! Desativar ou manipular de qualquer forma. Eu não quero ver! 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 Procure qualquer coisa que conecte Shang com o protocolo guardião ou qualquer outra coisa suspeita. Melhor sair daí antes que alguém perceba. Parece que Sean Holland tem um emprego normal na Horizon Multinational, um think tank de tecnologia que aparentemente gosta de subornar funcionários para matar. E olha que coincidência, recentemente fizeram um contrato com a Albion. O que será que a Albion queria quando encomendaram o desenvolvimento do tal protocolo guardião? Os drones são totalmente autônomos e capazes de, abre aspas, executarem medidas disciplinares diante de comportamentos inadmissíveis. Fecha aspas. Eles criaram agentes adormecidos para vigiar a gente dentro da nossa própria casa. Agora eu estou entendendo porque o dedo duro estava com tanto medo. O que é isso? Tá bom. Tá, beleza. Tá bom. Sim. O que? Maravilha. Graças aos pagamentos da Albion, a Horizon Multinational está se expandindo. Então entrar no prédio deve ser mais simples do que parece. Acesse a base de dados deles e eu encontrarei o tal protocolo guardião. Diga adeus à sua tecnologia. Se... 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 Paga uma prima. Tem que encontrar. Controle, vou fazer uma busca. Alguém roteou um veículo. Tchau, tchau! Calma com isso! Tô bem encurralada! Tava bom, atolhei! Continua procurando! Tava bom, atolhei! Trancada! Bagley, abre pra mim! É uma fechadora eletrônica e a energia dela vem da mesma instalação elétrica do prédio vizinho. Se você for lá... Sei, sei. É uma trava magnética, então eu preciso sobrecarregar ela. Pois bem, vou me recolher a minha insignificância. Se precisar de mim, vou estar assistindo programas de perguntas. Mais uma deve ser suficiente. Acredito que isso tenha desativado a tranca. Acessar a central do protocolo guardião vai ser moleza agora. Aham. Parece que o protocolo guardião tem um protótipo de guardião. Encontrei o protocolo guardião. Fazendo download e deletando o upgrade da IA do drone. Fique perto. Entrando no modo de combate. O protocolo guardião já era e eu deixei um presentinho pra eles. Mas tem segurança vindo aí, então melhor você sumir. Entendido. Mobilizamos drones pra prender o suspeito. E aí E aí Que porra é essa? Esses caras vão ficar atrás de mim pra sempre? Até você despistá-los, sim. Apesar do que o Bagley diz ser, nem sempre ele é útil. Acho que tomei um tiro. Estou surpreso com a Albion. Quem imaginaria que um bando de bandidos paramilitares violentos sem nenhuma supervisão seria capaz de algo tão antiético? Vender drones assassinos pra ricaços não deve estar dentro da alçada deles como forças de segurança. Sobre aquele presente de agradecimento. Eu tomei a liberdade de inserir alguns códigos no laboratório. Na próxima atualização, os drones irão procurar carpetes para aspirar enquanto recitam Walden de Tro. Ha! Vai ser um TEDx só. Bom trabalho, Bagley. Mande todas as informações pro jornalista. Ele vai poder terminar a matéria e enterrar de vez esse protocolo guardião. Próximo! Um, tá o tempo! Vero? No, tá! Vamos... Vamos! Tchau, tchau. Certo, vamos falar sobre a Albion, a única organização britânica que consegue oprimir mais o mundo emergente do que o governo britânico. Liderada por Nigel Cass, um homem que a mídia partidária chama de visionário carismático e que a Anistia Internacional chama de criminoso de guerra. A Albion recebeu as chaves da cidade para reestabelecer a ordem após os atentados. Isso aí está parecendo mais uma clássica jogada de vilão. É sim, e é por esses motivos que precisamos achar uma brecha para pegar o Cass. Achamos uma. O nome dele é Remish Bolaji. Londrino, ele foi beneficiado com uma bolsa técnica da Fundação Cass aos 14 anos, que incluía uma mentoria do próprio Cass. Aos 16, Bolaji projetou a primeira frota de drones do Cass. Ah, um detalhe. O Cass atrasou o lançamento por uma semana para cair justo no aniversário do Bolaji. O Cass parece quase um pai para o Bolaji. Por que ele nos ajudaria? Eles se desentenderam depois de um incidente no delta do Niger, três anos atrás. Uma investigação abafada dos direitos humanos acusa o Cass de ordenar que uma frota de drones destruísse uma aldeia que protestava contra a construção de óleo duto. Mas os drones falharam no ato. Suspeitam que o Bolaji seja o sabotador. Ele está foragido desde então, mas dados de rastreamento mostram que ele apareceu em Londres. Merda, ele quer se redimir que nem com os manifestantes. Esse cara projetou a frota de drones do Cass. Acho que ele está tentando desarmar a Albion. Ele sabe cobrir os próprios rastros, mas é um bom chute. Infelizmente, de acordo com o relatório de inteligência da Albion, interceptado por nossa amiga Caitlin Lau, o Cass também sabe que o Bolaji está em Londres. Aí está a missão. Contatar o Bolaji antes que a Albion o encontre. E convencê-lo de que Cass é um inimigo em comum. Então esse cara é a nossa melhor chance de deter a Albion e limpar o nosso nome. E o maior exército privado do mundo quer ele morto. Sem pressão. Deu trabalho, mas consegui reduzir a região de busca para Remish Bolaji. Já enviei as coordenadas ao seu óptico. Como vocês estão? Espero que não se importem de eu ter me acomodado no abrigo. O crime não para, então eu também não. Ainda tenho casos que precisam ser investigados, caso queiram ajudar. Beleza, deixa comigo. Excelente. Mandei um caso para o seu Bagley. Ele vai explicar tudo. Surpresa, trouxa. Entre o trabalho com o 404 e a busca pelos pesadelos neuromapeados da Larsen, escolhi por um novo ambiente de trabalho. A ajuda de vocês seria bem-vinda. Registrei um acidente com fuga de um táxi preto. Faz um tempo que aconteceu, mas os noticiários não disseram nada. Qual é o sentido disso, exatamente? Sei lá. Talvez o fato dos táxis pretos de Londres serem autônomos, dirigidos por IA? O Clã Kelly anda mandando muita cripto para um grupo desconhecido no Cairo. Algo a ver com o Crono X. Crono X? Merda. É aquela droga nova que dá pra conseguir na Dark Web. Ouvi muita gente falando sobre ela. É um psicotrópico altamente viciante, com uma taxa de mortalidade absurdamente alta. Renderia muito dinheiro para os Kellys. E mataria um monte de pessoas. Bom, as comunicações deles estão cheias dessa frase. Novo conjunto habitacional de Finsbury, se você quiser investigar. Num ato grave de invasão de privacidade, o grupo hacker DeadSec vazou gravações eróticas da celebridade local e candidata ao parlamento, Vanessa Ahmed. No vídeo em baixa qualidade, é possível vê-la realizando... Que porra é essa? Parece que alguém cometeu um crime contra a sexualidade de uma celebridade e diz que fomos nós. A não ser que um de vocês tenha feito isso sem me contar. Meu Deus, estamos aqui pra ajudar as pessoas, não pra vazar vídeos. Presumo que você não assista TV porque é capaz de processar sentenças com mais de quatro palavras. Mas só pra enterar você da situação, a senhorita Ahmed está atualmente em um pub no Cruiser Cherry Tree, em Camden, se esquivando de perguntas embaraçosas sobre o traseiro dela. Valeu, Bagley. Temos que ter uma conversa com ela pra esclarecer que não vazamos a privacidade dos outros. Senão as pessoas vão começar a achar que o DeadSec é um tabloide. Pelo padrão migratório dos abutres midiáticos, deduzo que a senhorita Ahmed esteja escondida lá dentro. Sugiro empregar o máximo de Finesse possível ao tentar falar com ela. E aí? Me deixa em paz, não tenho nada a dizer. Eu sou do DeadSec. Seu engraçadinho de merda. Vê esse gabar, não foi? Bom, eu tenho uma novidade pra você, a sua chantagem acabou. Não me resta mais nada, não é? Você se empenhou nisso. Chantagem? Não, a gente não faz isso. Tá bem, quem é você? O DeadSec real. E se alguém te hackeou fingindo ser a gente, queremos achar essa pessoa também. Não tanto quanto você, eu acho, mas... Agora é tarde demais. Não dá pra recuperar meus nudes. Então cai fora. Isso podia ter acabado melhor. Por exemplo, você podia ter conseguido realizar alguma coisa. Tem pouca coisa que eu odeio mais do que posers. Bagley, acha o endereço dela. Se algum novato hackeou a rede, deve ter deixado rastros. Boa ideia. Vamos hackear o servidor domiciliar dela pra provar que não somos do tipo que hackearia o servidor domiciliar dela. Enviando as coordenadas. O que é isso? Aqui é a residência de Vanessa Ahmed. Vamos fazer que nem os noticiários e expor quem quer que esteja invadindo a privacidade dela. Saquei. Você podia começar interrogando uma dessas pessoas maravilhosas que ficam espreitando fora da casa. Talvez saibam quem é o hacker. É ele. É ele. É ele. Salvações, colega paparazzo. Descobriu alguma coisa pouco ética? Não consegui descobrir nada. Eu queria ter um drone também. Ué, como assim? Vi um drone estranho voando perto do flete da Ahmed quando eu cheguei. Mas ele caiu em algum lugar aqui perto. Acho que a gente ainda não se tornou redundante, né? Haha, te entendo. Valeu. Resolvido. Agradeço a gentileza. Aquele indivíduo de excelente índole parece estar falando a verdade. Estou detectando sinais intermitentes de Wi-Fi no topo da estátua aqui perto. Parece ser um drone. Aquele indivíduo de excelente índole. O que você achou, Bagley? Além de um insulto doloroso? Seja lá quem for esse suposto hacker do DedSec, ele é tão sofisticado quanto um guaxinim morto formado em ciências humanas. Encontrei diversos logins inválidos, alterações de administrador e trilhas de auditoria modificadas. Consegui até recuperar o endereço IP, se quiser conferir. Por mim, tá bom. O drone foi posicionado em Chinatown. Vá para essas coordenadas e é provável que encontre o nosso hacker guaxinim morto. Bom, bora lá investigar. Desculpe interromper, mas interceptei algo que parece um pedido de ajuda. Estou enviando. Alô? Oi. O que foi? O que você quer? Me ajuda. A Albion me prendeu num lugar. Eu não tenho muito. Eles não querem que eu espalhe o que eu sei sobre eles. O que você sabe sobre a Albion? Pode falar. Me salva. E eu conto. Eu preciso de um código. Um código de soltura. Tá nas barcas de drones. Vai até lá, pega o código e... Tenho bem-vindo. A conexão dele caiu. Aí, segredos sujos são o que fazem o mundo geral ou alguma coisa assim. Se ele tem coisa boa, a gente deveria resgatar ele. Há algumas barcas drones no Thamesan. Qualquer uma delas pode fornecer acesso. Pelo visto, nosso hacker pervertido estava trabalhando na área do Clã Kelly. É tipo um peixinho nadando com os tubarões. Tome cuidado, isso pode ser perigoso. Mas temos que descobrir por que ele hackeou a senhora. A gente tem que ver com os tubarões. Você quer ir ao martelo, o martelo? Oh, que sexy. Como é que eu desligo isso? Você está aqui? Cuidado com os olhos. O refém está aqui. Vamos resgatar. O que está rolando? O clã que ele me pegou roubando o cripto deles. Você sabe, coisa do DedSec. Ah, assunto do DedSec, você diz? Beleza, me tira daqui que eu explico. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é o DedSec, de verdade? Eu não devia te contar, mas já que você me tirou de uma enrascada, sim, eu sou. Mas não sai espalhando por aí. Tá, beleza. Vem visitar o nosso espaço hacker. Você até pode se juntar a nós se quiser. Não esquenta, eu te dou apoio. Puta que pariu. O hacker era tão poser, tão poser, que ele nem sabia que era poser. Isso foi adorável. Eu não consigo odiar esse tolinho. Mas sei que não cai bem associar o nome dele ao DedSec. O melhor a fazer é conferir esse tal de hacker espaço. Alô, você ainda tá aí? Isso. Graças a Deus. Meu nome é Albert. Sou piloto do RAF. Fui contratado pela Horizon Multinational. Eu que testei a IA do drone deles. O Protocolo Guardião. Ah, o Protocolo Guardião. E o pau na sua mão. A gente que teve que limpar aquela bagunça. Eu só queria voltar a voar. Eles me forçaram a isso. Mas o Protocolo Guardião fracassou. E foi desativado. O alto escalão ficou irritado e mandou deter os responsáveis pelo fracasso. Incluindo eu. Mas tem mais. Muito mais. Pega o código de liberação na embarcação. Eu vou jogar tudo no ventilador. Eu posso derrubar a Horizon e a Albion. Vamos nessa. Fiz uma busca rápida dos históricos e descobri vários escândalos que foram vazados por esses irresponsáveis. Vanessa Ahmed foi só a primeira que a grande imprensa deu notícia. Ô merda. Vazaram nudes, informações de pessoas com amantes, registros de adoção, a santíssima trindade das tretas para humilhar e assassinar reputações. E ainda fingindo ser agente? Aí não dá pra perdoar, cara. Já virou questão de honra. Mano do céu, esses caras estão confiando meu estilo. Cês tão vendo isso? Eu não sou assim mesmo, sou? Ah, meu Deus, eles são uma graça. Mas ainda roubaram um vídeo pornô e chantagearam uma mulher. É melhor descobrirmos o que estão tramando. Ai, mais um na nossa cola. Tamo botando pra foder. É de sec, porra. Tirando onda. Consegui os dados. Eles até se esforçam, mas a segurança deles não deu nem pro gasto, tadinha. Me dá um segundo pra poder analisar tudo. Ah, parece que os pobrezinhos do DedSec de Araki se envolveram com um pessoal questionável. Eles tão todo amiguinhos de um blog de conspirações chamado Big Truth. Eu estou enviando as coordenadas. Chega de violência! Chega de armas! Já chega! Bora! Já chega de mercenário! É daqui que o tal James Brackton comandou o site de conspirações, o Big Truth. Valeu, mano! Ah, olha só! Alguém aqui queria se entendermos! Galio! Tchau! 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 Se conseguir aguentar o bastante, eles desistem. Eles não querem esses invadores sujos aqui, igual a vocês. A diferença é que eles não admitem. Os globalistas têm vergonha dos próprios instintos. Então apontam para quem tem coragem em suas convicções e nos chamam de fascistas. Eu sou bem. Eles adoram a liberdade de expressão, até alguém dizer a verdade sobre eles. Aí vira a teoria da conspiração, vira ódio. Bom, eu digo que nós não seremos desligados. Ninguém vai nos calar. Você despistou eles. Tô indo. Bom, de acordo com esses dados, o DedSec falso, o Big Truth e o Daily Post são três tentáculos do mesmo monstro pervertido de Hentai. Os três pertencem e são financiados por um tal de Rudolph Peck. Por que um bilionário tá vazando nudes? Tá, pra ganhar o que ele ganha, eu faria muita coisa, eu admito. O Peck não parece estar por dentro do lance das chantagens. Isso parece ser coisa do Brackton. O que ele quer, então? Sei lá, mas tudo que ele publica é contra a gente. Ele odeia a nossa força por algum motivo. Não deve ser difícil descobrir. De acordo com a agenda do Brackton, os dois se encontrarão em breve. Bom, bora lá investigar. Melhor tomar cuidado. Um homem poderoso como o Peck pode ser muito perigoso. Ele não é o único. É ilegal atrapalhar esse serviço, pois expõe isso em toda a segurança. Isso não é martelo. Isso aqui é que é... Eu sou o martelo e tu é o breco. Ai, minha cabeça, porra! Nenhum sinal ainda. Ninguém aqui. Procurando em outro lugar. Me dá um segundo! Hora do armamento pesado. Desculpa! 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 Eu adoro uma abordagem patitante! Essa é a verdade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas chantagem é caso de polícia. Como eu ia saber que aquela puta ia tocar o terror nas redes sociais? Eu tenho planos bem maiores do que envergonhar celebridades. Acho bom terem destruído os drives. Vai a merda. Você sabe quanto custa esse equipamento? Seu imbecil do caralho. A polícia deve estar com a mão na maçaneta. Ou pior. Você é um risco que eu não posso correr, Brackton. Não, espera! Parece que a senhorita Ahmed não vai ser a única morrendo de dor de cabeça. Puta merda! O cara que eu odeio matou outro cara que eu odeio bem na minha frente. Ah, são tantas emoções. Se a lógica continuar a mesma, parece que a senhorita Ahmed é a próxima da lista. Muito bom, ouso dizer. O que é isso? O que é isso? Que esquisito Localizei a suspeita A Inglaterra, de nada Considerando que os impostores, chantagistas e destruidores de reputação do DedSec de Araque Ainda estão atuando livres e parceiros Eu sugeriria resolver essa questão antes de declarar a sua missão concluída Bom, agora que isso acabou, só resta uma questão Será que essas crianças irresponsáveis do falso sexo são inocentes? Inocente, meu ovo esquerdo Não basta copiar o meu estilo, ainda estragaram vidas por dinheiro Eles têm mais é que se fuder Não acredito que o assistente virtual tem mais fé na humanidade que os próprios humanos Eles foram manipulados por um canalha poderoso Vocês deviam avisar que agora eles estão livres Talvez eles possam ser manipulados para o bem agora A capacidade de manter-se vivo é um dos requisitos de recrutamento para o DedSec Não tô gostando desse seu tom, senhor robô Não esquenta com o Bugs Já já você acostuma com os comentários de fundo Mandou bem, cara Ah, não vejo a hora de contar que eles não são do DedSec de verdade Alguém grava isso, por favor E se eles forem o DedSec real e a sua vida que é uma mentira? Cala a boca, seu cabeça de Bagley Cala a boca, seu cabeça de Bagley A CIDADE NO BRASIL O que? A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu dei uma olhada no vírus Ele não vai só parar a British Rail Ele vai descarrilhar um trem Puta merda Quando entrarmos no sistema da estação Waterloo É só hackear o trem correto E ativar manualmente o sistema de freio É moleza A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui! 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 Isso não é martelo! Isso aqui é dia! Esmagadora, Svadanatinha! Sinto pedido, Svadanatinha! Isso é sua culpa, cara! Por que está fazendo isso? A porça! Uma porra! Vamos achar esse cretino! De olhos abertos! Merda! Que merda! Tivemos uma baixa! Que merda! Você não vai se safar dessa brigando! F***! Ai, meu Deus! Nada aqui. Vou olhar naquele lado. Prosseguido! Nada por aqui! Nada por aqui! Nada por aqui! Ai, meu Deus! Aham! Eu vou te encontrar! Eu vou te encontrar! Nada! Nada! Vou dar sequência! Eu vou te encontrar! Eu vou te encontrar! Pra onde ele foi, pôr? Porra, rapaz, é subara... Desiste, isso é inútil! Alarme disparado, repito, alarme disparado, localização enviada, preciso de 10-13. É uma boa hora pra mencionar que a minha licença de condutor de trens é falsa. Tive uma ideia. Pare de bobagem e pare o trem desgovernado. Unidade 36, responda! Autorista, reduz a velocidade imediatamente. Você tá acima do limite! FUTURISTA! 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 Trabalho feito! Sim sim, muito perspicaz. Mas nem todo mundo está feliz com isso, começando pela Albion. Aparentemente eles não gostaram da gente fuçando nos trens deles. A CCTV mostrou diversos inimigos se aproximando de você. A CCTV mostrou. Estou enviando provas das adoráveis travessuras do falso DedSec para a mídia. É disso que eu tô falando. Olha como o DedSec de verdade resolve as coisas. Falando nisso, o que a gente faz com o resto dos patetas do falso DedSec? Não, não podemos ficar com eles. Eu prometo que dou comida e limpo a caixa de areia todos os dias. Adicionei eles aos meus contatos. Valeu. Adicionei eles aos meus contatos. 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 Adicionei ele aos meus contatos. Inacreditáveis notícias sobre Vanessa Ahmed e o vídeo erótico vazado. Recebemos informações de uma fonte confiável de dentro da rede do DedSec que a gravação foi divulgada por terceiros a mando do bilionário magnata dos tabloides, Rudolf Peck. Evidências enviadas a esta emissora momentos atrás revelam uma enorme conspiração de extorsão dedicada a caluniar o coletivo hacker. Outro fato grave, as autoridades neste momento investigam um trem desgovernado que por pouco não descarrilhou. Mais detalhes, continuem ligados conosco. Você quer que eu marque um cartel?